E agora chegar mais uma vez ali na frente com o Romão, perdeu pro Marcão Ajeitou, vai bater, opa, tá marcado o pênalti Estou perdendo o Vecharo, pisando a bola, jogou na intermediária, ali pro Marcão E aí levantamento, a bola pra área, quarta zaga do Guarani E mais uma vez aqui com o Cássio Tentou ligar na área, tá cortando lá atrás o Marcão Tentativa ali do Romão, antes dele, apareceu bem ali pra fazer o corte Coloca aí pra uma intermediária, Marcão é quem tira Busca o jogo centroavante, empurrou lá na frente pro Bruno Barbosa Apareceu o Marcão na cobertura Foi pro fundão, pra cruzar na boca do gol, Marcão pra tirar You fucked me up, in the worst kind of way You took all of my time and didn't give it back to me Was it enough, and I don't know what to say You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain Yeah, let's go I'm unstoppable, do the impossible I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know No, I'm not stopping those, conquer the obstacle To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, sometimes I think that I'm